A gente pergunta para a Marília se um fundo lastreado em IPCA, inflação longa ou curta neste momento? Depende, tem fundos que são, por exemplo, IMAB 5+, e aí eles pegam aqueles títulos com maior vencimento, IMAB acima de 5 anos, tem IMAB 5 menos, tem IMAB que pega todos, depende muito do fundo, cada fundo de inflação pega um, agora se ele perguntou se eu gosto, não sei se exatamente essa pergunta, não gosto, de novo, não gosto de juros longos no Brasil, não por conta da inflação especificamente, acho que o Banco Central consegue lidar com isso, mas por conta de um cenário local e global de reabertura econômica, impactos disso, risco fiscal, a gente tem aí uma dívida bruta perto de 90% do PIB, a gente tem nos Estados Unidos um sobreaquecimento e quando aumenta-se o juro lá, aumenta-se por consequência o juro aqui, porque o deles é considerado livre de risco, então a gente é um deles e mais um prêmio de risco, né, então toda essa situação me faz não gostar de juros longos no Brasil. Quando você olha para fundos, por exemplo, IMAB, desde 2016, esses fundos vêm performando muito bem, por quê? Porque a gente teve uma queda histórica do juro longo brasileiro, por conta do impeachment, de uma série de reformas estruturantes, então teve teto de gastos, teve reforma trabalhista, teve reforma da Previdência, enfim, várias reformas que fizeram com que a gente pudesse vislumbrar um cenário de responsabilidade fiscal e que o juro longo fosse menor, mas isso daqui para frente vai continuar? É isso que o investidor tem que pensar e na minha visão não vai continuar.